Música Gente, tudo bem? Vamos lá, vou fazer umas coisinhas aqui de festa junina aí, tá gente? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aí nessa época aí de junho, julho E vou tá fazendo aqui uma pipoca bem deliciosa, gente, doce Vou mostrar pra vocês e uma cocada de leite condensado Vamos lá nessa festa aí de junho, julho, gente Coisas de festa junina aí, tá gente? Pra vocês se inspirarem, fazerem aí alguma coisa aí pra festa junina Vamos lá, gente, animar aí Vamos que vamos, gente Deixa o like, não se esquece, comenta aí Vamos lá fazer coisinhas pra festa junina Panela Leite condensado Granulado, tá gente? Isso aqui é pra fazer a cocada tem coco E milho de pipoca Que eu estou procurando, peraí A pipoca eu vou fazer aqui Vai que, né gente? Vou colocar óleo Vamos esquentar aqui o óleo, né gente? Começar fazendo a nossa pipoca Abaixar o fogo Jogo, é, copo, desses copos americanos, tá gente? Meio tem aqui Aqui eu tenho um pacotinho, gente Com 60 gramas de granulado Tá bom? Na panela eu vou colocar um pouquinho de açúcar Gente, o fogo já está ligado Esse aqui eu vou usar na nossa cocada de leite condensado, tá? Vou deixar aqui, tá gente? Vamos lá fazer nossa pipoquinha Eu vou usar essas coisinhas aqui, gente Deixa até um pouquinho pra pôr em cima depois, ó Pra ficar bem bonitinho Vamos lá Óleo vai estar quente Então vamos Vou pôr a pipoca, gente Em seguida Um pouquinho de açúcar Olha aí, gente Vamos lá fazer Essa pipoquinha, tá? Em vez de pôr sal Coloca açúcar, tá gente? Em vez de sal, põe açúcar Como for pra... Tiver quase na hora dela estourar Aí a gente vai Coloca a tampa Coloca o granulado É confete, né, gente? É confete, tá bom? Qualquer marca aí que vocês queiram Tá bom? E vamos lá, vamos lá Já tá quase na hora Ó, nós vamos colocar Confete E vamos lá Tentar mexendo um pouquinho, tá, gente? Deixa eu colocar isso aqui Que eu nem sei mais Que é do pano de pó Ó Tá Mexidinha Olha, gente Olha que beleza Gente, pipoca pronta Bora colocar essa pipoca, gente Vou pegar com esse aqui Vamos colocar aqui na vasilha Pipoca pronta, gente Muito simples fazer Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Pra descrençada Pra vender nas festas juninas Tá, gente? Põe num saquinho Uma delícia Muito bom Maravilhoso, gente Essa é do sabor de chocolate, tá? No caso Mas pode fazer o sabor que você quiser Ou deixar sem sabor mesmo Ou deixar sem sabor mesmo Fazer só com sal natural Mas olha que beleza, gente Amei fazer essa pipoca E tal Uma delícia mesmo Hum Muito bom Gente, eu amei fazer Amei mesmo fazer, tá? Hum Agora O fogão ficou até preto ali Agora, gente Vambora fazer Nossa cocada, tá? Vamos fazer nossa cocada Gente, na verdade Eu tenho mais esses Cada qual tem um pouco Mas aí vocês fazem A quantidade que vocês quiserem, tá? Com fogo desligado Eu vou colocar Coco ralado, tá, gente? Com fogo ainda desligado Esse daqui, gente Eu usei só um pouquinho Pra fazer não sei o que Eu nem lembro Mas ele é de 50 gramas Esse aqui também é de 50 gramas Mas eu usei bastante Ajuntando aquele com esse Ali já tem 50 gramas Mais ou menos de pouco, tá? Porque tinha um pouco em cada, né, gente? Aí aqui É... Mais 50 gramas Aqui Eu vou colocar, gente Leite condensado Vou mexer Depois que eu vou ligar o fogo Esse aqui contém 395 gramas, tá? 395 gramas Mas eu vou fazer a ura aqui Gente, olha Dúvidas Eu já tenho no canal aí Cocada, tá bom? Tem aí uns dois tipos de cocada aí Eu fiz cocada de manga Cocada de carambola Agora eu tô fazendo aí Pra nossa fecha junina De doce de leite Fogo baixo De leite condensado Quer dizer Fogo baixo E vamos preparar aqui a cocada Vou pôr todo, tá, gente? Vou pôr todo Então foi mais ou menos aí Aqui tem 50 também Mais ou menos uns... Mais 100 gramas, tá bom? Mas olha aí no canal, tá, gente? Vê aí Cocada de carambola Cocada de manga Acessa aí no meu canal, tá bom? Dia a dia Com Betinha Que eu faço de tudo, tá, gente? O meu dia a dia Eu vou mostrando pra vocês Faço receitinha também Tá? Mostra arrumando alguma coisa Comprando alguma coisa Então já já Nossa cocada vai tá pronta, tá? Não usei toda a caixa Tá bom? Nossa pipoca já ficou pronta Agora a nossa cocadinha aí Pra esse mês aí de... Não só junho, né, gente? Pelo menos lá no Rio Na minha terrinha Fecha junina É junho e julho, sabe? Aqui eu estou em São Paulo Que cidade vocês estão me assistindo aí? Aqui tá frio, gente E aí? Como tá o tempinho aí? Vai me falando Aqui tá frio, frio, frio E já tá pronta a nossa cocada daqui a pouco Tá? Gente, aí eu vou pegar Um copo de americano Quase cheio E adicionar junto aqui Tá bom? Na nossa cocadinha Isso aí Aí já já Era pra cojar na hora lá Mas eu coloquei depois Que eu acabei me desligando Mas não tem problema Pode pôr depois assim, tá bem? Que dá a mesma coisa, tá bom? Eu já tô acostumada a fazer cocada Então Eu já sei as manhas Já sei as manhas Isso aí Vai comentando, gente Deixando aquele like Falando se você tem gostado Aqui dos vídeos, tá? Quem puder Fortalece meu trabalho no Valeu Eu agradeço A ajuda de vocês, tá? O like é gratuito Como eu sempre falo Né, gente? E vamos lá Vamos lá, gente Deixa Se tá frio Onde você mora Como tá o tempinho Né, gente? Daqui a pouco Vai tá desgrudando Bem da panela Sabe? Tipo um bol brigadeiro Desgrudando Aí é só Colocar na Tem cocada mole De culeta, gente Cocada dura Vamos ver como é que vai ficar Essa daqui, tá? Se vai ser cocada mole Se vai ser mais durinha Vamos deixar mais um tempo aí, tá? Gente, já tá soltando aí da panela, ó Tá vendo? Aí agora eu vou fazer Vou colocar assim na vasilha, tá? Ficou bem deliciosa Vou desligar o fogo Pode fazer a quantidade que vocês quiserem, tá, gente? Dessa focadinha Olha que delícia, gente Ó Aí eu faço assim Boto pra esfriar na forma Com manteiga, tá? Aí no canal tem tudo Mostrando tudo direitinho pra vocês Tá bom? Gente, já tá começando a endurecer Eu desliguei o fogo Aí eu tenho que correr e colocar aqui, ó Vou fazer as minhas assim Já tá ficando dura já, ó Aí vou fazer assim, tá? Pode fazer de corte Eu vou fazer dessa forma aí Tá endurecendo já Vou organizar do mitinho Tá quente, ó Mesmo assim já tá ficando dura Peguei o tapulé, gente Tá já ficando dura Aí tem que correr e já tirar ali, né? Ó Aí eu vou montando assim, tá, gente? Montando assim Sem muito modelar, sabe? Não vou modelar muito, não Mas, ó Pode cortar quadradinho também, gente Esperar ficar bem dura Ficar bem dura, cortar quadradinho Ó, gente Tá bem durinha já Gostosa Gostosa Quem gosta de cocada aí, gente Comenta Quem pode comer, né? Também, né? Quem tem diabetes, né, gente? Aí não dá pra tá Comendo Eu, graças a Deus Eu posso Como tá frio Eu liguei o fogo de novo Pra terminar de tirar o resto Porque ela endureceu Ó Pus um pouco de leite condensado De novo Pra tirar o resto Porque como tá frio Eu demorei fazer As coisinhas Ela acabou endurecendo, gente Ficou bem dura Essa Essa cocada Mas ela Ela dá pra fazer de corte, tá, gente? Dá pra fazer assim De colher Tá frio por aqui Aí vou terminar de montar E já mostro pra vocês, tá? Prontinho, gente Olha que delícia, gente Olha Aí vocês podem dobrar A receita da cocada, tá bom? Podem fazer mais Fazem pra vender Fazem pra comer com a sua família Depois eu ainda vou tá fazendo Mais algumas coisinhas Por aqui de De festa junina, gente Eu só não sei se eu vou Conseguir mostrar Pra vocês tudo, né? Mas já tô mostrando aí Duas coisas aí, tá bom? De festa junina É isso aí, gente Depois pode ser que eu mostre Em outro vídeo Outras coisinhas Que eu vou tá fazendo De festa junina Tá bom? Não vai ser só isso, não Mas aí eu tô mostrando Pra vocês só isso Deixa o like, tá, gente? Comenta Compartilha E um beijo Até o próximo vídeo Tchau, gente Olha que delícia, gente Essa cocada Tá dura Maravilhosa Vinha durinha Ó, gente Ó Ó Hum Gente, muito bom Um beijo Tchau 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 Fazem aí, tá, gente? Esse mês de junho Julho É isso aí Maçã do amor É bom fazer Eu tenho aí no canal Se vocês quiserem Dar uma olhada Tem maçã do amor Tem pé de moleque, gente Tem pé de moça Tem outros tipos de cocada Tem outros tipos de pipoca Também colorida, tá? Não tem só essa aqui que eu fiz, não Tem de outro modelo também, tá bom? E um beijo Tchau, gente Deixa o like Tchau